Música Imagine sua história como uma linha do tempo. Quantos altos e baixos já viveu? Alegrias, dores, superações, obstáculos. A verdade é que essa linha não é assim tão linear. Inúmeros fatores, internos e externos, influenciam o tempo todo nossas jornadas e as tornam únicas e complexas. Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades e de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível. E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores, com o objetivo de incentivar o protagonismo social. Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje, para que versões cada vez mais felizes dessas histórias possam ser escritas no futuro próximo. Instituto CPFL. Energia que transforma realidades. Domingo... Imagina você entrar num avião e você não tem internet, você não trouxe o celular e você tem que conviver uma hora, uma ponte aérea, consigo mesmo. Que terror! Qual a importância do eu construir um vínculo comunitário? Nós não temos um projeto próprio. Nós estamos a serviço de alguma coisa do qual nós somos parte. O Rabino Newton Bonder traz reflexões para produzir uma sociedade autocrítica e sustentável. É muito importante a gente entender que, ao a gente propor o coletivo, não se está negando o fundamental, o essencial, que é a individuação de um indivíduo. Café Filosófico. Domingo, 7 da noite. O Rabino Newton Bonder traz reflexões para produzir uma sociedade autocrítica e sustentável. Olá a todos, sejam bem-vindos ao último Café Filosófico deste ano. Sejam bem-vindos todo mundo que está aqui em Campinas e também quem está acompanhando a gente pela internet, pelo YouTube, pelo Twitch e também pelo Instagram. A partir de agora, vocês já podem fazer suas perguntas, anotar elas. Aqui em Campinas tem uns papeizinhos nas mesas, só anotar. Na segunda metade do programa, alguém da produção pega o papelzinho, fala com a gente aqui, a gente faz a pergunta. E na internet, é só escrever pelo chat, que a gente também está anotando. E hoje a gente encerra as gravações com a última palestra do módulo Filosofia Substantivo Feminino. E com a própria curadora Anastácia Pugliese. Por favor, recebam ela com palmas. Anastácia é doutora em Filosofia pela Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos, professora na UFRJ e pesquisadora da FAPERJ. Coordena a Cátedra Unesco para a História das Mulheres na Filosofia, Ciências e Cultura. Coordena também o Grupo de Pesquisas Outros Clássicos da Faculdade de Educação da UFRJ. E o Grupo de Trabalho Mulheres na História da Filosofia da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Anastácia, seja bem-vinda ao Café Filosófico CPFL. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos vocês, a todos, a todos e todes. É um prazer enorme estar aqui no Café Filosófico, celebrando o início dessas comemorações dos 20 anos do café. Vai celebrar em 2023. É uma grande honra estar aqui com vocês. Eu queria começar agradecendo a equipe do Café, a Marta, a Gabriela, ao Mário, ao André, ao Kiko e a todo mundo que está aqui nos bastidores do programa, que me receberam também ao longo desse processo de curadoria de um módulo que parece que sacudiu a internet e o debate público. Fico muito feliz que esse era o propósito, trazer novas questões para a gente pensar juntos. Queria agradecer também publicamente aqui à Comissão da Unesco Brasil por ter confiado no meu trabalho e ter me dado essa oportunidade de criar e coordenar na UFRJ a Cátedra Unesco para a História das Mulheres na Filosofia, Ciências e Cultura. Essa série do café também é uma primeira ação de divulgação do trabalho que a gente faz e desse espaço dedicado ao projeto de resgate da obra de mulheres filósofas, especialmente interessado na preservação do legado da produção intelectual e cultural das mulheres brasileiras. É muito importante ter esse aporte, esse apoio institucional para o tipo de trabalho que a gente faz. E aí eu também agradeço ao GT, Mulheres na História da Filosofia, da UMPOF, e às pesquisadoras e colegas que estão comigo, movimentando a história da filosofia, ajudando a criar esse espaço qualificado de debate e de formação nas universidades brasileiras. Então, eu queria começar essa minha fala falando sobre um pressuposto, um princípio a partir do qual eu passo, eu uso, a partir do qual eu uso, para pensar a história da filosofia. Então, geralmente, a gente pensa a história da filosofia como esse conjunto de grandes autores, um conjunto de grandes autores que também pode ser expresso, também pode ser pensado como um conjunto de textos, muito antigos. E aí é importante, a partir daí, porque a filosofia, a história da filosofia, não pode ser um repositório de livros empoeirados em estantes de bibliotecas. A história da filosofia, a proposta é pensar a história da filosofia como uma coisa viva, como um organismo vivo, cheio de potência, carregada de teses e argumentos, que causam coisas no mundo, que geram impacto. Então, esse é um pressuposto. A história da filosofia ajuda a gente a conhecermos a nós mesmos. Se ela é um repositório, ela é um repositório de conhecimento, de conhecimento que tem uso prático, que tem fim prático. E aí, quando a gente pensa na história da filosofia como uma narrativa, é importante a gente pensar que ela é, esse tecido da história da filosofia, é um tecido que toca o presente, que está aberto e que está sempre por costurar. Não é um tecido acabado, às vezes tem uns buracos e você remenda. E aí, às vezes, aquela história, naquele tecido, precisa ser ampliada e você amplia. Então, a história da filosofia, ela também é esse lugar do presente. A gente, a partir do presente, pensando essas condições de possibilidade da nossa existência presente. E esse é o passado, esse conjunto de condições de possibilidade do nosso momento presente. E aí, queria também falar um pouquinho sobre a origem dessa fala, porque eu, há um tempo, comecei a estudar a Anísia Floresta, que é uma autora brasileira, de quem eu vou falar aqui hoje. e a relação da Anísia Floresta com o cartesianismo. E a Anísia Floresta é uma autora que foi resgatada nos anos 1980 na Faculdade de Letras. Ela foi trabalhada na Letras por grandes pesquisadoras, como a Constância Lima Duarte, da UFMG, Maria Lúcia Palhares Burke e a Peggy Sharp. Mas ela nunca tinha sido estudada na filosofia. Então, eu estava fazendo esse trabalho investigativo de resgate sobre Anísia Floresta. E aí, vocês pensem, se o meu pressuposto é de que a história da filosofia é como um tecido, pegar uma autora e fazer esse processo de resgate não é como pegar uma bola de gude. Você pega uma bola de gude, as outras bolinhas continuam ali, e você analisa ela contra a luz. Não é assim que funciona. A história da filosofia é como um tecido, como uma rede. Quando você pega uma autora, o tecido inteiro se desfaz e vem para você. A estrutura da história aparece. E outras... A estrutura se mostra na rede, no tecido. E outras autoras, outras questões... Vem todo mundo com aquele resgate. E aí, enfim, eu deixo aqui a referência desse trabalho que orienta a minha fala aqui hoje no Café Filosófico, que é justamente o pós-fácil de um livro chamado Dez Mulheres Filósofas, publicado em 2022 pela editora Record. Eu recebi esse convite de escrever o pós-fácil à edição brasileira. Então, é um pós-fácil inédito. O livro foi escrito por Armin Strohmeyer, ele é um autor alemão. E essas dez filósofas são filósofas europeias. E aí, muito argutamente, o editor pensou, bom, vou apresentar esse livro no Brasil. É importante que se fale também das filósofas brasileiras. E aí eu usei essa oportunidade para justamente mostrar essa dobra no tecido da história da filosofia, que o resgate de Nísia Floresta suscitou. Então, eu deixo essa referência. E aí, então, começando aqui a minha questão, a minha questão também parte de uma consternação, de uma dificuldade. E eu queria compartilhar essa dificuldade com vocês, que é a seguinte. Como ouvir as vozes de mulheres filósofas, se elas foram silenciadas? Como você ouve uma voz no silêncio? Como você faz ver uma imagem, uma obra que está apagada? Isso é uma dificuldade tremenda. E é esse paradoxo que gerou a dificuldade das gerações anteriores à minha de pautar essa questão das mulheres filósofas. Quem são elas? Há mulheres filósofas? Hoje, com toda a certeza, a gente pode dizer, com segurança, que há, houve e haverá mulheres filósofas. E tem um exemplo. Eu queria começar a falar sobre essa questão do projeto de resgate, apresentar para vocês o que é esse projeto de resgate da obra de mulheres filósofas na história da filosofia, dando um exemplo do tipo de transformação que acontece quando a gente usa o gênero como chave de leitura histórica. E é a seguinte. Tem uma questão clássica que é trabalhada desde a antiguidade filosófica, que é o seguinte. Como é que a filosofia começa? Como é que a gente começa a filosofar? Por que a gente filosofa? E a resposta tradicional é que a filosofia começa com espanto. A filosofia começa com o maravilhamento sobre as coisas do mundo. A gente vê a natureza. Essa é a história ideal. A gente olha para a natureza, a gente se vê na natureza e pergunta o que a gente está fazendo aqui, quem a gente é e qual o nosso lugar frente às coisas naturais, frente aos fenômenos naturais. Então, a filosofia nasceria dessa vontade de conhecer a natureza a partir desse maravilhamento, desse espanto. E aí tem uma autora, que vocês vão ver, que ela vai aparecer aqui diversas vezes, que a gente não sabe quem é, porque as mulheres filósofas, ao longo da história, muitas vezes não podiam assinar seus próprios nomes. Então, tem uma fala da Virginia Woolf, que é assim, toma um autor anônimo. Provavelmente, esse autor era uma mulher. E a gente considera que o anônimo é um... A figura por trás do anônimo é um homem, mas, muitas vezes, a figura por trás do anônimo é alguém que não podia assinar. E não podia, porque era proibido colocar a sua voz publicamente, seja porque eram casadas e os maridos precisavam da permissão dos maridos, seja porque não iam ser levadas a sério por ter colocado a sua voz em público. Essa é uma questão... É como se a mulher que, no passado, a mulher que falasse em público, ela estava se expondo como as prostitutas se expõem, como se ela estivesse ficando nua na frente dos outros. Então, as autoras anônimas, quando elas colocavam... Enfim, as mulheres autoras anonimizavam os seus textos. Tem outros tipos de autoria anônima, mas, especificamente, muitas mulheres anonimizavam os seus textos. E, quando colocavam a sua assinatura nesses textos, muitas vezes, essa assinatura vinha com uma descrição. Então, esse texto é o texto de Sofia, uma pessoa de qualidade, a person of quality. Ela dizendo assim, olha, eu estou falando em público, mas eu tenho modos. eu tenho virtudes, eu falo de um lugar que é um lugar ético. E aí, ela tem esse texto, que é de uma autora que a gente não sabe quem é, é uma anônima, mas ela usa o pseudônimo Sofia, uma pessoa de qualidade. E ela produziu esse texto, que é um texto fundamental, chamado Women Not Inferior to Men. A mulher não é inferior ao homem. E aí tem um longuíssimo subtítulo, que não vem ao caso, mas esse texto é um panfleto anônimo, feminista, radical, da Inglaterra do século XVIII. Então, na Inglaterra, no século XVIII, houve uma guerra de panfletos. Você vê, eu falo isso para os meus alunos, eles pensam, o quê? Estavam jogando... Uma guerra de panfletos. O que é isso? Então, com a democratização da imprensa, a gente está falando do século XVIII, as pessoas compartilhavam as ideias em pequenos livrinhos, em pequenas obras, obras curtas, que serviam para ser lidas e divulgadas rapidamente. Então, o panfleto Sofia, já vou dar o nome, o panfleto Sofia, o panfleto Sofia é essa obra central de uma autora anônima chamada Sofia. Ninguém sabe quem ela é, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas ela diz, assim, nessa obra, ela abre a obra dizendo que um autor célebre uma vez disse que a filosofia nasce do espanto. Mas, se ele não tivesse dito isso, será que ele diria, né? Que a filosofia também nasce da indignação contra o preconceito? E aí é isso, né? Essa questão clássica que é a filosofia nascendo da indignação, a filosofia nascendo do maravilhamento, com as coisas do mundo, com as coisas naturais, vem uma mulher e fala, não, calma aí, a filosofia também nasce da indignação, a filosofia também nasce da vontade de transformar as coisas, né? Ela nasce também de um incômodo. E aí você sai desse paradigma da filosofia nascendo como a partir de um espanto com as coisas naturais, de um maravilhamento, para a filosofia nascendo a partir dessa vontade de mudar o estado de coisas, de mostrar a falsidade dos preconceitos, né? E nascendo, então, a filosofia faz esse deslocamento da questão, né? E diz que a filosofia nasce, então, da nossa incompreensão do nosso lugar na sociedade. A filosofia também pode nascer daí. E ela tem razão, porque o projeto de resgate das obras de mulheres filósofas, né? Que é um projeto, é um nome recente de um projeto muito antigo, vocês vão ver, né? Que, quando a gente olha para a história da filosofia com esse olhar de procurar as obras das mulheres filósofas, a gente vê que elas estão há muitos anos, há muitos séculos, querendo falar. Esse projeto de resgate, ele surge desse lugar. Ele não se limita a esse lugar, mas ele surge desse lugar também do incômodo. Porque você veja essa obra da Sofia, que é do século XVIII, 1732. Dá um salto temporal. A gente olha, vai nas livrarias, vai na sessão da filosofia, olha para os livros didáticos, para as antologias de história da filosofia. Quem são as mulheres filósofas que estão ali? Então, a gente tem uma evidência negativa. A gente olha para a história da filosofia e a gente vê a ausência. A gente vê a ausência. E essa ausência, ela tem efeito. Qual o efeito imediato dessa ausência? É um preconceito. E que preconceito é esse? É o preconceito que acabou sendo construído no nosso imaginário social de que o filósofo é um homem e ele tem certos marcadores de identidade que estão ligados a essa narrativa tradicional da história da filosofia. Um homem branco, europeu, mais velho. E aí não tem contribuição de mulheres. E essa ausência, ela se torna sintomática, porque você se pergunta, mas não tinha nenhuma? As mulheres ficavam em casa cozinhando, cuidando de filhos, ninguém pensava, ninguém parou para escrever um texto, ninguém parou para fazer a filosofia, pensar a filosofia. E aí se torna sintomático, porque certamente tem. Bom, e aí a dificuldade era essa, como mostrar que tem, como dizer que tem e ao mesmo tempo dizer que não só tem como é importante, não só tem como transforma a nossa visão do mundo da história, se essas ausências são ausências. É como se fosse um paradoxo. Você tem que fazer o silêncio falar. E aí, bom, essa ausência, ela não está presente só na história da filosofia. E aí eu acho importante trazer isso também, porque como o projeto de resgate está ligado a essa concepção da filosofia como coisa viva, a filosofia não se limita aos limites da academia, aos limites dos livros. E aí, então, eu achei por bem trazer para a gente aqui, refletir, para abrir essa questão, um livro, uma citação de um livro da Carolina Criado Pérez, que é uma brasileira naturalizada inglesa, que escreveu essa obra, que é uma obra super premiada, ainda não foi traduzida para o português, que se chama Mulheres Invisíveis, expondo a lacuna de dados em um mundo feito para os homens. É um livro super recente de 2019 e o Kiko vai trazer para a gente a leitura de um parágrafo do texto. A maior parte da história humana documentada apresenta uma enorme lacuna de dados. Começando pela teoria do homem caçador. Os cronistas do passado deixaram pouco espaço para o papel das mulheres na evolução da humanidade, seja cultural ou biológica. Em vez disso, as vidas dos homens foram tomadas para representar as dos humanos em geral. Quando se trata das vidas da outra metade da humanidade, muitas vezes não há nada além de silêncio. E esses silêncios estão por toda parte. Toda a nossa cultura está cheia deles. Filmes, notícias, literatura, ciência, planejamento urbano, economia, as histórias que contamos a nós mesmos sobre o nosso passado, presente e futuro. Todas elas são marcadas, desfiguradas por uma presença ausente em forma de mulher. Esta é a lacuna de dados de gênero. A lacuna de dados de gênero não é apenas sobre silêncio. Esses silêncios, essas lacunas têm consequências. Elas impactam na vida das mulheres todos os dias. Perfeito. Essa citação é importante por diversos motivos. a Carolina Criado Pérez faz nessa obra uma investigação sobre como a ausência de dados sobre mulheres em geral, como o fato da ciência muitas vezes escolher como objeto de pesquisa os homens, medir os homens, o homem vetruviano de Leonardo da Vinci, é um homem. As medidas são universais, são as medidas masculinas, como isso, na verdade, impacta diretamente a nossa vida em questões que a gente nem percebe, como justamente planejamento urbano, fábrica de carros, altura do cinto de segurança, a posição do airbag, coisas que fazem com que o produto construído, o produto criado, seja falho, se ele quer ser um produto que atenda a todos. E aí, eu gosto dessa expressão, lacuna de dados de gênero. Essa expressão é muito importante porque é disso que se trata. E foi isso que as gerações anteriores à minha, nos anos 80, mais ou menos, tiveram que enfrentar essa lacuna de dados a respeito das mulheres filósofas. Então, o esforço delas foi esse esforço de encontrar, digamos assim, o maior número de nomes de mulheres filósofas possíveis. São trabalhos muito exaustivos que justamente elencam, enumeram quem elas foram, dando, às vezes, curtas biografias da antiguidade até os dias de hoje. E, assim, uma das consequências dessa ausência, ela termina, a Carolina Criado Pérez termina essa citação, esse parágrafo falando que as lacunas têm consequências. E aí, uma dessas consequências é justamente, além dessas sociais, é que elas são negativas, essa lacuna é negativa para a pluralidade do pensamento. ela implica num problema ético, num problema de responsabilidade científica por parte dos pesquisadores. Porque aí, no final das contas, no que diz respeito ao nosso caso, que é a história da filosofia, a gente percebe que a história da filosofia tradicional tem viés de gênero, mas pendendo para uma narrativa heroica, muitas vezes, heroica, que os homens letrados europeus construíram sobre si mesmos e contaram para si mesmos para convencê-los de sua exclusividade, de sua superioridade, no final das contas. Tem até uma tese de que o apagamento das mulheres filósofas acontece no século XIX, num projeto específico de apagamento, que esse projeto é um projeto intencional, porque, antes do século XIX, em Diógenes e Laércio, na vida dos filósofos ilustres, aparecem nomes de mulheres filósofas. Então, a gente tem essa tradição de obras exaustivas que contam a história das grandes mulheres, as mulheres ilustres, antologias de mulheres filósofas, mas, a partir do século XIX, esses nomes desaparecem. E aí, assim, é óbvio que a filosofia não é só isso. É óbvio que a filosofia não pode se limitar a essa história, a essa narrativa. Ela não pode ser, a filosofia não pode ser a narrativa heroica que os homens letrados europeus contam para si mesmos para convencer de que são superiores. A filosofia não pode ser isso. Porque, se ela for isso, ela é dogmática. E a filosofia, enfim, um dos princípios da filosofia, ela não ser dogmática. Pensamento, voltando sobre si mesmo, criticamente, não pode ser dogmática. Para que a filosofia seja universal, ela não pode ter viés de gênero. E aí, enfim, é preciso, então, como um primeiro passo, fazer aparecer o nome das mulheres filósofas, ir nos arquivos, preencher a lacuna, as evidências negativas com evidências positivas, com informação. esse fato da nossa necessidade de preencher essas lacunas e o fato de que essa lacuna é contingente, é uma lacuna circunstancial, uma lacuna que poderia não existir, ela, esse fato é um fato também que foi tematizado por Sofia na obra Women Not Inferior, nesse panfleto anônimo, no século XVIII. Ela argumenta que a condição social das mulheres não é fruto da nossa própria natureza, não é uma consequência da natureza das mulheres, que a nossa condição social, a condição social das mulheres, é fruto de hábitos e costumes que poderiam ter sido diferentes, que poderiam ter sido outros, mas que foram naturalizados e usados para justificar uma posição de inferioridade. Só para citar novamente o panfleto de Sofia e mostrar que a questão que a gente está tratando aqui agora não é uma questão recente. E aí, assim, terminando aqui esse primeiro ponto, esse primeiro passo na fala de hoje, primeiro a gente traz as evidências positivas, um conjunto exaustivo de nomes de mulheres filósofas, coloca elas numa cronologia, mas aí falta mais, porque a gente precisa mostrar que elas falaram alguma coisa, que elas realmente foram filósofas. Você não faz filosofia só sendo, como aparece o filosófico nesses nomes. Então, a gente está nesse momento, eu acho, eu considero, que é o momento de pesquisar as obras, reconstruir os argumentos, fazer a exegese, fazer o estudo das obras, obras muito complexas, obras com estruturas filosóficas, com o modo de apresentar a filosofia, às vezes, muito diferente do que a gente está acostumado a ver nos grandes textos, principalmente porque as mulheres foram excluídas do ensino superior até o final do século XIX. Então, a filosofia clássica, tradicional, ela está muito ligada à produção científica que acontece dentro dos institutos de educação, dentro do ensino superior. Os comentários, São Tomás de Aquino, por exemplo, os comentários a Aristóteles, são obras que são feitas num contexto, as disputáticas, os medievais, são feitas dentro de um contexto de formação. Então, certamente, você vai pegar uma obra de uma mulher filósofa do século XVII e ela vai diferir em tom, vai diferir em estilo disso que a gente está acostumado. Então, é isso. O momento em que a gente se encontra é de fazer esse tecido ser levantado e mostrar que as ideias dessas filósofas têm um efeito causal, que as ideias têm um efeito no mundo, que essas mulheres publicaram livros, que essas mulheres construíram teses, argumentos e que esses argumentos tiveram efeito no mundo. E o nosso papel é justamente fazer essa investigação e ensinar essas obras. Esses passos geram muitos incômodos, muitos incômodos. E, novamente, Sofia trata desse incômodo no panfleto, que ela diz que é muito difícil as grandes transformações na história geram muitas resistências. Porque é muito difícil uma pessoa que passou, e ela usa exatamente essa analogia, para alguém que passou, a vida toda, acreditando no sistema geocêntrico do Ptolomeu, no qual a Terra é o centro e o Sol gira em torno da Terra. A pessoa passou a vida toda acreditando naquela tese. De uma hora para a outra, ela tem que acreditar que, na verdade, o modo de explicação do real mais adequado é o sistema heliocêntrico copernicano, onde, na verdade, é o Sol que está no centro e a Terra gira em torno de si mesma e do Sol. E aí ela diz que é isso que acontece com os homens filósofos. Eles achavam que o mundo girava em torno deles e agora não gira mais. E isso é muito difícil de aceitar, que o mundo não gira em torno de nós. E aí é muito interessante porque esse argumento, a Sofia publica o Women Not In Fear, na verdade, em 1739. É como se ela dissesse assim, quando as mulheres começarem a fazer filosofia, quando for reconhecido que as mulheres, na verdade, estão fazendo filosofia e quando elas começarem a ser aceitas como indivíduos racionais que fazem, podem fazer filosofia e podem ensinar filosofia, isso vai exigir uma revolução copernicana no conhecimento. Quem usou esse argumento em 1781, uns 50 anos depois? O Kant na crítica da razão pura. A revolução copernicana do conhecimento. Esse argumento, enfim, é usado antes, nos 50 anos antes, no panfleto Sofia para falar dessa transformação que acontece quando a gente desloca a questão acerca de quem pode fazer filosofia e do que é a filosofia e de onde ela nasce. Bom, eu também costumo dizer que o projeto de resgate envolve uma questão de fato e uma questão de direito. Uma questão de fato porque é fato que mulheres filosofaram. Então, é um fato. É um fato. E aí, por isso, é preciso mostrar esse fato. Mostrar esse fato. Fazer esse fato vir à tona, indo para os arquivos e passando por esses passos que a gente passou, pelos quais as anteriores passaram. Mas também é uma questão de direito. Por que uma questão de direito? Porque não falar das mulheres filósofas é impedir que as mulheres conheçam a sua própria história, conheçam a sua própria história intelectual. saiba como a sua condição social foi pensada. Saiba como outras mulheres pensaram a si mesmas ao longo da história. Então, é uma questão de direito. Não contar a história de mulheres filósofas, não pesquisar a filosofia de mulheres filósofas. É, na verdade, alijar as mulheres do direito à memória, a uma memória coletiva. E o direito a se ver, a ter no seu próprio imaginário esse espaço de pensamento, para que possam se apropriar desse espaço de pensamento como filósofas, como pensadores também. Bom, e aí eu queria falar de mais uma transformação no cenário filosófico, porque um traço central no projeto de resgate são essas reivindicações, as reivindicações, as reivindicações que as mulheres fizeram ao longo da história sobre diversos assuntos. E uma das transformações que esse projeto de resgate traz é em relação aos temas, aos problemas filosóficos que a gente considera centrais na história da filosofia. Então, tem diversos problemas que são considerados tradicionalmente centrais, como, por exemplo, o problema da substância, o problema da natureza da mente, a relação entre as emoções e a racionalidade. E aí tem um grande tema que sempre existiu na história da filosofia, pensado também por filósofos canônicos, que é a questão das mulheres. Se chama assim mesmo. O nome tradicional dessa questão é querelle des femmes. É um nome, é a versão francesa da expressão questão das mulheres. É querelle des femmes. O que foi a querelle des femmes e o que é a querelle des femmes? A questão das mulheres é uma questão, não é só uma questão política, não é só acerca do lugar social que as mulheres ocupam, mas é uma questão metafísica, porque pergunta o que é ser mulher? Qual é a constituição? O que quer dizer ser mulher? Frente ao ser homem, e aí homem é universal, ou não. O que é? O que é ser ser humano? O que é ser ser humano e ter um corpo? Isso é a questão da querelle des femmes. O que significa ter um corpo? E o que significa ter um corpo feminino? É uma questão epistemológica também, porque é assim, o que esse corpo pode conhecer? Uma questão colocada pelo Espinosa diversas vezes, o que um corpo feminino pode conhecer? E também é uma questão política, porque a pergunta é assim, quais são as condições de possibilidade de experiência pública desse corpo? Bom, quando a gente pensa na querelle des femmes, a gente imediatamente pensa, poxa, o feminismo estava ali no século XVII, no século XVIII, e aí eu vou trazer para vocês um, sei lá, um tempero conceitual, assim, né? Porque a gente pode pensar de duas maneiras, né? Como a história do feminismo é contada hoje, aí aqui eu fazendo essa ponte da história da filosofia com o presente, né? O feminismo é contado a partir daquela chave das ondas, né? Três ou quatro ondas do feminismo, né? A primeira onda seria a onda do sufrágio, da luta por direitos políticos, né? De cidadania, o voto feminino, o direito ao voto. A segunda onda, uma luta por direitos reprodutivos, o momento da pílula anticoncepcional, o poder sobre o próprio corpo, direitos sexuais, né? De expressão da sexualidade. E a terceira onda, né? Ligada à crítica ao feminismo branco, né? E aos marcadores de identidade, né? Essa crítica que a gente vê hoje do feminismo interseccional, ela aparece ali na terceira onda como uma chave, né? De interpretação do feminismo. E a quarta onda que seria essa onda agora definida pela tecnologia, pelo ativismo digital e um movimento nas redes, né? De denúncia da situação social das mulheres, né? Então, assim, as redes funcionaram na quarta onda do feminismo como um grande catalisador da discussão, né? Como um grande fomentador, porque justamente, né? A desigualdade, ela não pode ser uma percepção subjetiva. Se eu só experimento a desigualdade como um desconforto, isso não tem muito efeito político. A desigualdade, ela precisa ser estabelecida como um fato coletivo, social. Todo mundo precisa reconhecer uma desigualdade para que ela se torne uma reivindicação que gera as condições para garantia de um direito, né? Então, o ativismo digital é interessante porque são várias vozes dizendo, né? Nesse caso, que é o caso emblemático, é o movimento Me Too, né? O Eu Também, sobre o assédio, né? Que gera uma exposição de dados, né? Sobre a experiência social das mulheres, né? Em relação à sua própria segurança, né? A segurança do seu próprio corpo, né? Enfim, essa é a quarta onda. E é uma onda porque, justamente, ela traz dados e porque ela ajuda a estabelecer esse fato da desigualdade. E aí, quando a gente olha para a Kerelle, a Kerelle não está inserida nessa história do feminismo contemporâneo, né? E tem uma razão para isso. Se, por um lado, a gente pode dizer que a Kerelle de Fome, ela faz parte de uma história mais longa do feminismo e das reivindicações, né? Então, de alguma maneira, assim, há um fio condutor, né? Que vai da Kerelle às ondas do feminismo. Por outro lado, não se pode exatamente dizer que ali havia um movimento feminista. E aí, assim, os teóricos, por isso que eu falei de um tempero conceitual, não chamam esse momento do estabelecimento do fato da desigualdade como um fato de interesse filosófico, como um fato de interesse público de feminismo. Eles chamam de algo como um proto-feminismo, né? Um momento de construção de certas condições para a emergência de um movimento político, de reivindicação de direitos. E, bom, no que de respeito ao conteúdo filosófico da Kerelle, né? Eu falei que a Kerelle é metafísica, é epistemológica e é política. A primeira resposta metafísica que a gente... que a gente... E aí também a Kerelle é considerada como se ela começasse no século XIII e fosse até o século XVIII. Mas, se a gente considera a Kerelle desse modo, como a questão sobre a natureza, metafísica, epistemológica e política desses corpos femininos, a gente encontra filósofos canônicos na Antiguidade, como Aristóteles, que, de alguma maneira, ainda que negativamente, participam dessa questão, não em defesa mas apresentando o problema. De que maneira? O Aristóteles, na metafísica, ele diz que as mulheres têm uma racionalidade imperfeita e que essa racionalidade imperfeita legitima a sua condição social. Bom, esse argumento ficou presente e marcado por séculos. e por séculos esse argumento foi usado para justificar justamente a condição social das mulheres. E aí, o movimento do argumento é o seguinte, porque parece óbvio que homens e mulheres não são iguais. Você olha para os corpos, são corpos diferentes. São corpos diferentes. São corpos diferentes, então, você tem um argumento que começa como evidência, toma como evidência a biologia. E aí, esse argumento faz uma inferência da natureza dos corpos, da diferença biológica para uma diferença de racionalidade. Então, se os corpos são diferentes, as mentes também são diferentes, a capacidade de pensar também é diferente. E, portanto, o espaço político ocupado por esses corpos deve ser distinto também. Então, é um argumento que vai do biológico. E aí, quais são as diferenças entre os corpos? Os homens são mais fortes, as mulheres são mais frágeis, os homens são corajosos, as mulheres são mais compassivas, as mulheres têm compaixão, as mulheres cuidam, porque as mulheres, biologicamente, são seres preparados para a maternidade, são seres que nascem com o potencial de gerar. E os homens de fazer outra coisa, de prover. Bom, então você tem um argumento que sai da biologia, vai para a racionalidade e chega na política. E esse argumento, ele tem uma atração histórica, política, muito grande, que ele só vai conseguir ser desmontado em um momento da história que eu estou rindo porque parece piada, né? São as, enfim, as ironias do projeto de resgate e da crítica ao cânone tradicional. Por quê? O que gera o gatilho da transformação desse argumento é uma tese do René Descartes, é uma tese cartesiana de um grande autor canônico da história da filosofia. O Descartes, ele tem duas grandes teses, né? Assim, tem várias, mas duas grandes teses que interessam aqui no projeto de resgate. O primeiro é o método da dúvida metódica, que é, eu não devo aceitar nada como verdadeiro, né? Que não tenha passado pelo crivo da minha investigação racional, né? Então, eu recebi, né? O Descartes, eu recebi, o Descartes, né? A ideia é essa, né? Que a gente se coloque no lugar dele e passe pelo mesmo processo de pensamento de raciocínio pelo qual ele passou, né? Então, assim, os conhecimentos, os aprendizados, os valores que eu recebi não passaram pelo meu escrutínio, né? Pela minha capacidade racional, assim, eu não refleti sobre esses conhecimentos herdados, né? Então, diz o Descartes, eu vou deixar eles de lado e eu vou pensar sobre os princípios das coisas, sobre a origem do próprio conhecimento, a origem da minha própria experiência como sujeito, como sujeito de conhecimento. E, para isso, eu preciso deixar a tradição de lado. Então, esse método da dúvida, ele é muito importante porque ele funciona como um, 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 enfim, um martelo, né? Para chamar o Nietzsche também para o debate como um martelo. Ele vai ali, enfim, criticando os hábitos sociais, né? Mas tem um outro argumento, que é o argumento mais interessante, que hoje em dia é considerado como um argumento que, que nos impede de fazer uma reflexão mais profunda sobre gênero ou sobre o nosso próprio lugar no mundo, que é a separação mente-corpo, né? A gente, às vezes, considera que o Descartes é o grande vilão da filosofia moderna porque, justamente, ele postula uma separação entre a natureza da mente e a natureza do corpo, o que nos desintegra como seres humanos holísticos, né? Não conseguimos ouvir as nossas sensações, as nossas emoções, não valorizamos a nossa capacidade imaginativa, porque, afinal de contas, devemos ser seres racionais para sermos seres morais, para sermos bons cidadãos, enfim. Mas a tese da separação mente-corpo, ela teve essa atração, essa capacidade transformativa, ela teve um impacto recebido, utilizado por um padre cartesiano chamado François Poulain de Labar, que, em 1673, publica uma obra chamada da igualdade entre os sexos, da legalidade de sexo, né? E aí, o que ele faz? Ele aplica os princípios cartesianos ao mundo prático e aí ele vai dizer horas, hora bolas, mas se os corpos são diferentes, isso não influencia em nada a capacidade racional desses corpos distintos, né? Então, assim, ele quebra o ciclo do biológico para o racional para o político, né? Dizendo, bom, os corpos são diferentes, mas isso não quer dizer que a capacidade racional seja diferente, seja distinta, porque, afinal de contas, o sujeito, o cógito, ele define o ser humano, o ser universal. E aí, nesse sentido, as mulheres também são um ser pensante. Se o corpo não determina, né? A natureza do pensamento, então, eu tenho uma libertação, uma liberdade, né? de definição, né? Sobre a natureza da racionalidade feminina. Bom, e aí, esse panfleto Sofia, ele foi, muitos anos, considerado um plágio do Poulain de Labar, dessa obra da igualdade entre os sexos. Recentemente, pesquisas mostram que, na verdade, ela fez contribuições profundas à Poulain de Labar, fazendo modificações vocabulários, né? Enfim. E ela traz um argumento, Esse panfleto Sofia traz um argumento que também, aí já não é mais o Descartes, não importa muito se o Descartes tinha um interesse, tinha esse tipo de interesse com o argumento que ele propôs, mas o importante é o que é feito com esse argumento, né? E aí o Kiko vai ler um pedaço de Direitos, Direitos das Mulheres e o Justiço dos Homens, que é a versão brasileira do panfleto Sofia, e eu vou falar sobre isso mais tarde, mas o Kiko vai ler agora essa citação de Sofia. É um grande absurdo pretender que as ciências são inúteis às mulheres, pela razão de que elas são excluídas dos cargos públicos, único fim a que os homens se aplicam. A virtude e a felicidade são tão indispensáveis na vida privada como na pública, e a ciência é um meio necessário para se alcançar uma e outra. É por ela que se consegue a exatidão do pensamento, a pureza da expressão, a justeza das ações. Sem ela, não se pode jamais ter um verdadeiro conhecimento de si mesmo. É ela que nos põe em estado de distinguir o bem do mal, o verdadeiro do falso, é ela que nos torna capazes de regular nossas paixões, mostrando-nos que a verdadeira felicidade e virtude consiste em restringir nossos desejos, do que em aumentar o que possuímos. Além disto, seja-me permitido notar o círculo vicioso em que esse desprezível modo de pensar tem colocado os homens sem o perceberem. Por que a ciência nos é inútil porque somos excluídas dos cargos públicos? E por que somos excluídas dos cargos públicos? Porque não temos ciência. Esse trecho é muito central, porque ele apresenta um círculo vicioso. porque a gente tem que pensar que no contexto as mulheres não podiam frequentar as universidades. Era proibido, as mulheres não podiam ter um grau, não podiam ter um diploma, elas não podiam ensinar nas universidades, o que torna mais interessante essa série do Café Filosófico, porque, assim, por mulheres pensadoras, professoras universitárias, todas elas, quando a gente está aqui falando de filosofia, quando a gente ocupa cargos na universidade, isso é uma conquista histórica, muito recente, muito recente. Então, esse argumento é um argumento muito central, porque ele é um modo, ele apresenta uma maneira de quebrar o círculo vicioso. Qual é o círculo vicioso? As mulheres não ocupam os cargos públicos, não ocupam a vida pública, os cargos públicos. Por quê? Porque não tem formação. E aí, qual é o outro lado do círculo vicioso? As mulheres não têm formação. Por que as mulheres não têm formação? Porque é inútil formar as mulheres, é inútil elas irem para as universidades, porque elas não vão ocupar cargos públicos. Esse é o círculo vicioso, um círculo vicioso que demorou muitos séculos para ser quebrado. E é por isso que o primeiro grande movimento reivindicatório das mulheres filósofas é pelo direito à educação, o direito a participar dessa vida pública e intelectual, de participarem das universidades. E essa inclusão das mulheres no ensino superior acontece no século XIX, só ganha força no século XX. Pensa nas mulheres, nas gerações anteriores às nossas, quais as mães, quais as avós foram às universidades e têm diplomas, contam-se nos dedos. E aí, assim, tem umas histórias interessantes, porque a Universidade de Bolônia era uma que permitia mulheres assistir a aula e dar palestras durante a Idade Média. Mas foi só em 1678 que a primeira mulher recebeu um diploma de doutorado em Filosofia, Helena de Veneza. E esse evento, a Ellen O'Neill conta num artigo de 1996, Disappearing Inc., um artigo muito famoso, ela diz que o evento causou tanta comoção que tinham mais de 20 mil pessoas assistindo à formatura dessa mulher filósofa e que, por conta disso, a universidade resolveu não mais admitir mulheres para o curso de doutorado. E aí tem vários casos interessantes, por exemplo, a Margaret Cavendish na Inglaterra em 1667, ela foi a primeira mulher a poder visitar a Royal Society de Londres para assistir os experimentos do Robert Boyle. E sendo uma mulher aristocrata que já tinha escrito diversos livros em Filosofia da Natureza. Ela escreveu mais de 11 obras. E a primeira mulher a realmente se tornar membro da Royal Society foi se tornar membro da Royal Society só em 1945. Então, vocês veem. É muito interessante também que algo semelhante acontece na Academia Brasileira de Letras. Que a Júlia Lopes de Almeida, que nasce em 1862, ela participou do ato fundador da Academia Brasileira de Letras em 1897, mas o nome dela foi apagado da lista dos fundadores e quem tomou posse foi seu marido, porque mulheres não poderiam participar da Academia Brasileira de Letras, porque a Academia Brasileira de Letras estava seguindo ali as regras de formação na Academia Portuguesa de Letras. E aí, assim, a primeira mulher a tomar posse da Academia Brasileira foi Raquel de Queiroz em 1977. Então, assim, voltando para o panfleto de Sofia e indo para a terceira parte aqui da minha fala e quase me encaminhando mais para o final, que é a seguinte. O panfleto de Sofia tem um impacto muito grande no cenário político brasileiro. O que acontece no Brasil do século XIX? Bom, em 1808, a chegada da corte portuguesa no Brasil, Dom João VI, Guerra de Napoleônicas, França invade Portugal, o Brasil se torna o Império Ultramarino Português, ele se torna a capital do Reino de Portugal. e muitas transformações acontecem aqui, transformações institucionais. A imprensa é criada no Brasil assim também. E, no século XIX, logo depois disso, a gente vê que o Brasil se torna independente e se torna o Império do Brasil, com o reinado de Dom Pedro I e toda aquela história que a gente conhece. E aí, a circulação das ideias, ela demorava para acontecer no século XIX no Brasil, mas ela acontecia. E acontecia com muita intensidade, porque os livros, às vezes, eram editados na França, em português, e vinham para o Brasil. E esses livros, às vezes, passavam pelo crivo da coroa, passavam pela censura, pelo controle de qualidade, e, às vezes, não passavam. Então, com a difusão da imprensa, era fácil imprimir livros e chegavam aqui livros sem assinatura. livros sem autoria, ou, às vezes, livros com autoria sem verificação, por pares, não existia isso naquela época, mas tinha censura, e, às vezes, livros sem carimbo de uma editora. E aí, chegou uma obra em francês que estava sendo... que era... no livro, a autoria dessa obra era atribuída à autora inglesa Mary Wollstonecraft, Então, um livro que, durante muitos anos, durante praticamente dois séculos, foi considerado como sendo um livro de Mary Wollstonecraft. Esse livro, em francês, é traduzido pela brasileira Nisia Floresta, traduzido para o português, e é traduzido como Direito das Mulheres e as Injustiças dos Homens. E a Nisia Floresta acha que ela está traduzindo Mary Wollstonecraft, Reivindicação dos Direitos da Mulher. Bom, final das contas, já antecipando o fim, recentemente descobre-se, recentemente em 1996, muito recentemente descobre-se que essa obra não era uma obra de Mary Wollstonecraft, mas era o Panfleto Sofia. Então, a gente tem uma tradução do Panfleto Sofia, esse panfleto radical, feminista, inglês, da Guerra de Panfletos, no século XVIII, na Inglaterra, que, na verdade, é uma apropriação das teses cartesianas aplicadas ao mundo social, que faz essa reivindicação dos direitos à educação a partir de uma visão sobre a natureza da racionalidade feminina que é igualitária. a gente tem a tradução desse livro para o português e a gente tem essa tradução desde 1832, feita por Nízia Floresta. Nem Nízia Floresta sabia que ela tinha traduzido para o Panfleto Sofia. Agora, é muito interessante pensar por que a Nízia Floresta chegou nesse texto, o que fez ela querer traduzir Mary Wollstonecraft. E aí eu queria também trazer um cenário aqui para vocês, que é o seguinte, a primeira Constituição Imperial do Brasil é de 1824. E com ela vem uma proposta de política pública para o Brasil. E aí, no dia 15 de outubro de 1827, é publicada, promulgada a primeira lei da educação brasileira. Por isso que 15 de outubro é o dia dos professores. Nessa lei, há uma proposta de currículo para a escola das meninas e para a escola dos meninos. as meninas, diz nessa obra, vão estudar tudo, artigo 12º dessa lei, as meninas vão estudar tudo aquilo que os meninos vão aprender, menos a matemática avançada. E a sua educação vai ser voltada para as prendas domésticas. Então, a lei, a primeira lei de educação no Brasil é uma lei com discriminação de gênero. O currículo das escolas dos meninos era diferente do currículo das escolas para as meninas. E a gente tem tudo isso documentado quando a gente volta o nosso olhar para a filosofia no Brasil, a gente tem acesso aos documentos, é uma coisa incrível. E aí, o que tem documentado também é o debate que aconteceu no Senado entre Visconde Cairu, Marquês Maricá e outras figuras da nossa história sobre esse currículo, como seriam as escolas para as meninas e para os meninos nessa formação da identidade do Brasil. E aí tem uma passagem que é assim, o Visconde Cairu diz, nós não podemos importar ideias, porque o iluminismo, a gente está falando o panfleto de Sofia, Descartes, são obras que emergem no contexto do iluminismo europeu, no momento de transformações políticas, científicas e religiosas muito intensas na Europa. E aí o Visconde Cairu diz, nós não podemos importar essas ideias, porque já foi provado, inclusive se vocês olharem para a história da Europa, que não dá certo, como, por exemplo, a gente vê na figura da Mistress Godwin, que é o nome de casado da Mary Wilson Craft, que na sua obra argumentou, construiu uma narrativa sobre a educação das meninas de modo tal que daqui a pouco elas vão querer ser doutoras nas universidades. Esse era o grande problema, as meninas iam cada vez querer mais. E aí a Anísia Floresta, ela, na verdade, Anísia Floresta é o pseudônimo dela, ela nasce em 1810, então, no momento em que o Brasil ainda é a colônia de Portugal, ela morre antes do Brasil se tornar uma república, ela nasce no Rio Grande do Norte, ela é uma diretora, ela cria a sua própria escola, o Colégio Augusto, e ela está pensando justamente a educação das mulheres. Então, ela tem um interesse direto em pautar o debate do direito à educação. E aí, então, ela traduz essa obra, que, na verdade, era uma versão, teoricamente, é uma obra considerada uma obra meio pirata, porque a autoria é errônea, ela traduz do francês para o português o panfleto Sofia. Então, e essa é uma tese que eu tenho e que eu avanço nos meus escritos, que é o cartesianismo prático do panfleto Sofia orienta as obras da Anísia Floresta. Então, essa tese sobre a separação do corpo e da mente, que gera um movimento reivindicatório de igualdade entre mentes, ela é uma tese que tem uma atração no Brasil, que ela tem um impacto no Brasil. E aí, o Kiko vai ler uma parte do opúsculo humanitário, que é a obra de 1853 da Floresta para a gente. É tempo de voltarmos ao nosso caro Brasil, cujo interesse inspirou-nos este trabalho, e repetir a exclamação com que começamos este opúsculo. Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados, governo, que vos dizeis liberal, onde está a doação mais importante dessa civilização, desse liberalismo? Temos testemunhado o empenho dos homens pensadores das nações cultas em harmonizar a educação da mulher com o grandioso porvir que se prepara à humanidade. Nada, porém, ou quase nada temos visto fazer-se para remover os obstáculos que retardam os progressos da educação das nossas mulheres, a fim de que elas possam vencer as trevas que lhes obscurecem a inteligência e conhecer as doçuras infinitas da vida intelectual, a que tem direito às mulheres de uma nação livre e civilizada. Esse é o texto da Anísia Floresta, o Opúsculo Humanitário, é uma obra autoral dela, Direitos às Mulheres e Justiça dos Homens é uma tradução, mas que é considerado como um documento, principalmente a dedicatória de direitos, é considerado documento fundante dos movimentos reivindicatórios por mulheres no Brasil. Mas o Opúsculo Humanitário é uma obra autoral da Anísia Floresta sobre filosofia da educação, onde ela faz uma leitura sobre o estado da educação no Brasil, mas sempre a partir desse olhar de crítica à colonização portuguesa, de crítica aos efeitos nocivos da colonização. Ela também tem interesse em defender um projeto civilizatório para o Brasil. Ela mesma é filha de portugueses. Então, a crítica à colonização que ela faz não é uma crítica cega ou absoluta, é uma crítica complexa. Mas o importante aqui é que a Anísia Floresta mostra que o estado, os hábitos que estão sendo criados no Brasil no começo do século XIX são hábitos que estão sendo recebidos da metrópole irrefletidamente. E que é preciso que a gente ganhe uma certa independência desses hábitos vindos com a colonização. e, assim, dá às mulheres o direito de estudar e de estudar a maior parte, a maior quantidade de tempo, ao longo da maior quantidade de tempo possível e o máximo possível. a Anísia Floresta considera que a educação, o espaço que as mulheres ocupam numa sociedade é um parâmetro de avaliação da civilização, é um parâmetro de avaliação do grau de civilização que uma sociedade tem. isso é muito importante, porque ela coloca a situação social das mulheres no centro da justiça. É como se o gênero ali já fosse uma chave para a avaliação da capacidade de justiça de uma certa sociedade, de uma certa civilização. E aí, a Anísia Floresta é essa pensadora brasileira que, considera que a educação no Brasil, então, ela está ocupando um espaço muito importante, que é o espaço de ajudar a construir a identidade nacional mesmo, no momento da construção de um Brasil-nação. Então, ela está pensando quais as bases, quais os valores que vão sustentar a nossa sociedade. E aí, ela diz que o Brasil, como civilização, vai se tornar livre e independente no momento em que ele pensar a sua educação como um mecanismo de libertação e não de opressão. Então, ela faz uma leitura sobre as instituições educacionais e diz que elas parecem prisões. E aí é interessante porque é uma fala que ressoa na contemporaneidade. O Foucault também falou isso. A Anísia Floresta diz, no século XIX, que as instituições educacionais brasileiras parecem mais penitenciárias do que casas de educação. E aí, ela fala que a educação precisa ser pensada no Brasil como algo que não acontece só na escola, mas também fora dela. Porque não adianta a gente ter instituições de educação elitizadas, instituições de educação nas quais a gente ensina bons valores para os alunos, se o aluno vai sair da escola, vai chegar em casa e ele vai ver a violência da escravidão, e ele vai ver a violência das relações raciais, e ele vai para a rua, e ele vai ver a desigualdade, ele vai ver os povos originários do Brasil, ela fala dos indígenas, marginalizados. A educação precisa acontecer, então, diz ela, dentro das instituições educacionais, mas também fora delas, não adianta uma transformação na educação sem uma transformação na cultura, sem uma transformação nas famílias. E aí, nesse sentido, a educação é esse triângulo, família, cultura, escola, que precisa, de alguma maneira, caminhar junto para a garantia da igualdade, da igualdade, do avançar desse projeto, porque, afinal de contas, o que a Nízia Floresta faz em Opúsculo Humanitário? Ela pega esse argumento cartesiano, mas que, para a gente, não importa mais se a cartesiana não é cartesiana, e faz uma crítica, porque ela diz, por um lado, ela usa, por outro lado, ela faz uma crítica, porque ela diz, se o sujeito é definido pela sua capacidade racional, se o ser humano é definido pela sua capacidade de pensar, e isso não é a função das diferenças entre os corpos, eu não vou da diferença entre os corpos para inferir uma diferença de mentes, eu vou agora da diferença entre os corpos, ok, mas eu reconheço uma igualdade de capacidades racionais, a crítica que ela faz à tradição europeia é, tudo bem, isso implica que as mulheres também são seres racionais, mas eu olho aqui para o Brasil e eu vejo outros marcadores de desigualdade, eu vejo a escravidão como uma instituição, eu vejo os indígenas marginalizados, então ela amplia o uso desse argumento para, enfim, defender o abolicionismo, o fim da instituição da escravidão, para defender a incorporação da cultura indígena no Brasil, ela faz uma crítica profunda ao lugar que as mulheres têm na sociedade europeia e no lugar no qual elas se colocam também na sociedade europeia, e ela aponta para as mulheres indígenas e diz elas têm que nos ensinar, ela chama a cultura indígena como uma cultura que precisa ser reconhecida como uma cultura formadora do Brasil e mais, uma cultura que tem que ser adotada universalmente no Brasil, aí ela está falando da relação que as mulheres indígenas têm com os seus filhos, levam eles para o trabalho, não deixam de viver e participar e ter uma função social porque são mulheres mães, são mulheres que amamentam os seus filhos, a Anísia Floresta é uma pensadora da maternidade, enquanto as mulheres aristocratas no Brasil terceirizavam o cuidado e a amamentação às amas de leite, às mulheres negras escravizadas, as mulheres indígenas amamentavam seus filhos. Essa cultura da terceirização do cuidado é uma cultura que a Anísia Floresta também reconhece nas mulheres francesas, nas mulheres europeias, então ela faz uma crítica ao lugar da maternidade na Europa e chama as mulheres indígenas para participar dessa formação do Brasil. Passando para a fase final da minha fala, acho que já estou me alongando um pouco, para fechar, eu queria agora fazer esse passo final, que é mostrar o impacto da Anísia Floresta no pensamento social brasileiro, porque a Anísia Floresta, com essa obra Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, que é a tradução do panfleto Sofia, ela pauta o debate da educação, do direito das mulheres à educação, da emancipação das mulheres via reconhecimento da sua própria capacidade racional, da sua capacidade de pensar, e isso abre um espaço para o debate. Então, as mulheres letradas brasileiras, no século XIX, estavam engajadas nessas questões também. Então, surgiu na capital, no Rio de Janeiro, do século XIX, um grupo muito prolífico, um grupo muito fértil de mulheres autoras, de mulheres editoras e de mulheres leitoras, que estavam ali criando jornais, periódicos, para serem lidos por outras mulheres. E nesses jornais, nesses periódicos, tinham ensaios sobre a condição social da mulher. Não eram revistas de frivolidades, não eram revistas de receitas, eram revistas sobre a condição social, o modo como as mulheres eram vistas na sociedade brasileira. Enfim, esse é mais um argumento do impacto das obras de mulheres filósofas, porque essa proposta de que uma ideia, um impacto, quer dizer o quê? Que uma ideia é capaz de mudar um estado de coisas, que uma ideia, um argumento, uma tese filosófica é capaz de convencer outros de agir no mundo e causar uma diferença, um efeito. E aí, assim, dentre essas mulheres que estão ali pensando o Brasil do século XIX, não só a Nida Floresta, tem outras. E tem uma outra que é bastante especial, que é a Francisca Senhorinha da Mota Diniz. que ela cria um jornal chamado O Sexo Feminino, no dia 7 de setembro de 1873. E no editorial desse jornal, ela batiza esse momento. E aí, o Kiko vai ler para a gente esse momento do batismo. O século XIX, o século das luzes, não se findará sem que os homens se convençam de que mais da metade dos males que os oprimem é devido ao descuido que eles têm tido da educação das mulheres e ao falso suposto de pensarem que a mulher não passa de um traste de casa, grosseiro e brusco. Gracejo que, infelizmente, alguns indivíduos menos delicados ousam atirar a face da mulher e o que é mais, às vezes, em plena sociedade familiar. Em vez de pais de família mandarem ensinar suas filhas a cozer, engomar, lavar, cozinhar, varrer a casa, etc, etc, mandem-lhe ensinar a ler, escrever, contar, gramática da língua nacional perfeitamente e depois economia e medicina doméstica, a puericultura, a literatura, ao menos a nacional e portuguesa, a filosofia, a história, a geografia, a física, a química, a história natural, para coroar esses estudos à instrução moral e religiosa. Essas meninas assim educadas não dirão quando moças estas tristes palavras. Se meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido morrerem, o que será de mim? A riqueza intelectual produzirá o dinheiro e com este se satisfarão as necessidades. O dinheiro Deus o dá e o diabo pode tirar, mas a sabedoria que Deus dá o diabo não roubará. é interessante porque a Francisca Senhorinha da Mota de Nis usa essa dualidade de Deus e diabo já chamando atenção para um fato que a Nisia Floresta também mostra nos seus escritos de cristianismo, o catolicismo se torna uma cola social. Faz parte do vocabulário de fundação do Brasil e é uma questão incontornável também, inclusive, nos dias de hoje. E aí eu chamei esse extrato de um momento de batismo, de um movimento, de uma situação, de um certo debate, porque justamente ela diz o século XIX, o século das luzes. Então, ela está dizendo que há um movimento iluminista no Brasil e que o movimento iluminista brasileiro não pode terminar sem que os homens se convençam de que há mais da metade dos males que os oprimem, que as mazelas sociais são fruto da condição social na qual as mulheres estão, que as mulheres vivenciam. Então, assim, esse editorial dessa obra, O Sexo Feminino, é publicado nessa data, 7 de setembro, também como um ato simbólico. A Francisca Senhorinha, ela está enfatizando a necessidade de duas independências. A independência da nação brasileira, que aconteceu, um texto de 1873, mas também a independência das mulheres, através da sua emancipação racional, através da sua educação e instrução. São dois atos de independência. e é isso, a ideia de que o iluminismo no Brasil está ligado a esse movimento reivindicatório e que ele só se completa com a emancipação feminina. Um ponto interessante é que esse movimento reivindicatório da Francisca Senhorinha da Mata Diniz tem também também pode ser pensado como um movimento análogo a reivindicações que acontecem na Europa. por exemplo, a Olympe de Gouges testemunha a Revolução Francesa e, quando os revolucionários estão escrevendo a declaração dos homens e dos cidadãos, a Olympe de Gouges diz que essa revolução não é incompleta, é uma revolução que não inclui a cidadania feminina. Então, ela escreve direitos das mulheres e das cidadãs. Então, tem esse paralelo que é muito interessante. Mas, o que me interessa também, para fechar a minha fala, é mostrar como a educação ela leva imediatamente à questão da cidadania e que a educação ela é uma ponte para a cidadania. Porque, logo depois dessa reivindicação pelos direitos da educação, o próximo ponto de pauta é o sufrágio. Então, o sufrágio é visto como uma questão que não é só uma questão política, é uma questão também existencial. E aí, só para dar a evidência de que o sufrágio, o direito ao voto é uma questão existencial, vou contar para vocês rapidamente aqui a história de uma outra obra que se chama O Voto Feminino. É uma obra de 1890. O Voto Feminino é uma peça de teatro escrita por uma autora chamada Josefina Álvares de Azevedo. Já ouviram falar na Álvares de Azevedo? Poeta ultra-romântico brasileiro. Ele escreveu A Lira dos 20 Anos. É um autor bastante canônico na nossa literatura. Ela se autodeclara a prima dele, mas dizem que ela era irmã bastarda. e a Josefina Álvares de Azevedo escreve essa peça de teatro em 1890. Você vê, a gente alcançou o sufrágio em 1930. Ela escreve essa peça e no meio da peça tem uma autora, tem uma personagem chamada Inês, que fala a seguinte frase Até que, enfim, já se pode ser mulher nessa terra. E aí a conversa é tal que ninguém entende, mas o que você está falando? Ela está falando o voto feminino está sendo votado e eu tenho certeza que ele foi aceito. Na verdade, não foi, o final da peça é que não aceitaram o sufrágio naquele momento. Mas ela dizia o voto feminino foi aceito e agora já se pode ser mulher. E aí isso é interessante porque isso é uma visão forte de que a identidade, quem somos, ser quem somos é uma experiência, ser é uma experiência de muitas camadas. E é uma experiência que, quando você retira uma camada, ela fica realmente incompleta. E que a expressão política, a nossa participação política é uma camada da existência que permite que a gente viva plenamente a nossa serra, a nossa capacidade de pensar, inclusive, e de decidir os rumos da nação, decidir onde queremos ir. e é interessante que nesse texto a Josefina Alvarez foi um texto que só foi encenado uma única vez na história. Dica! Temos que encená-lo novamente. E é um texto no qual ela opõe, ela faz a disputa de gênero acontecer nesse texto, ela fala das repúblicas das calças e repúblicas das saias. É um texto que mostra a intensidade do debate filosófico no Brasil do século XIX e como ela é muito marcada pelas reivindicações, por esse estabelecimento do fato da desigualdade de gênero no Brasil. E aí, enfim, para completar, eu queria voltar para aquele começo e falar que é muito importante que a gente mantenha as nossas boas práticas de convívio social, as nossas boas práticas de pesquisa no que diz respeito à universidade, as nossas boas práticas sociais, e que essas lacunas de dados, essas lacunas de conhecimento, elas impedem o desenvolvimento dos direitos humanos. E que, assim, a equidade de gênero, ela não é uma demanda só das mulheres, ela não pode ser uma demanda limitada, ela não deve ser de interesse só das mulheres. A equidade de gênero, preencher essa lacuna de dados de gênero, é uma condição para o nosso desenvolvimento, é uma condição para a garantia dos direitos humanos, é uma condição para que toda e qualquer experiência da nossa vida em sociedade se faça de modo justo. E aí, assim, quando a gente olha para a academia, essas lacunas de gênero, quando a gente olha para a universidade, essas lacunas de gênero são muito salientes. Enfim, esse processo, então, de resgate, para terminar, ele é uma responsabilidade ética e científica, é um projeto que envolve também uma responsabilidade social, e que ele precisa culminar com uma reflexão sobre a nossa formação, uma reflexão sobre as nossas expectativas sociais, uma reflexão sobre o currículo e o cânone da história da filosofia. E aí, eu vou ficar por aqui com essas questões só limitadas ao campo da educação, porque, se eu fosse falar de outros campos, como as violências que as mulheres sofrem, para além do espaço escolar, seja ele em qual nível for, eu ia precisar de uma outra fala, de uma outra visita que é o café. Então, obrigada por terem me ouvido. Felipe, acho que quero ouvir vocês agora. Nassácia, obrigado pela sua apresentação, obrigado ao Kiko também pelas leituras. A gente vai abrir agora para o debate. Só ler alguns comentários aqui, o pessoal que está acompanhando a gente pela internet, o pessoal do Brasil inteiro, até fora do país, se manifestaram aqui de Montevidéu, está acompanhando a gente. Alguns comentários, a Flávia Brandão falou que foi muito bom, o Maicon Rodrigues disse que a interpretação é muito boa, inclusive elogiando a pessoa da Libras que a gente vê ali, a intérprete muito bem preparada, acompanha muito bem a tradução. Parabéns para ela também. A gente vai agora para a pergunta em vídeo da filósofa da Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul, a Gisele Seco. Salve, Café Filosófico. Salve, Anastácia. O trabalho de reconstrução da história da filosofia desde a perspectiva ou de perspectivas que não sejam branco-macho-centradas traz diversos desafios. Obras perdidas, como é o caso de pelo menos uma obra de Nísia Floresta, que você conhece muito bem, e diversos outros desafios de ordem historiográfica e, portanto, metodológica. Eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre a ideia de algumas das nossas colegas filósofas de acordo com quem a própria ideia de cânone que a nosso ver está aí para ser reescrita, de cânone filosófico, científico, matemático, lógico, qual seja, ela é uma ideia que não merece atenção, que a nossa reconstrução da história deveria seguir por outros caminhos metodológicos e historiográficos. É uma conversa longa e difícil de se ter, mas se tu pudesse contar um pouquinho mais para a gente o que tu pensa sobre isso, eu ficaria muito agradecida. Queria agradecer a pergunta da professora Gisele Seco, a Gisele Seco e eu pensamos essas questões já há muitos anos, é muito bacana ouvir ela aqui por vídeo. E, assim, eu acho muito importante a gente falar de cânone, eu não abro mão dessa palavra, desse vocabulário, porque ele é muito informativo. Quando a gente pensa, por exemplo, no cânone da filosofia moderna, a gente pensa em alguns autores que não podem deixar de estar presentes quando a gente fala em filosofia moderna. A gente fala em Descartes, em Spinoza, em Kant, certamente, Hume, Locke, Berkeley. Quando a gente fala sobre cânone, então, a gente revela o nosso posicionamento, a gente revela quem a gente acha importante, a gente revela as nossas expectativas. O problema de falar de cânone quando a gente fala de projeto de resgate é que a pergunta é a gente abandona o cânone ou a gente cria um novo cânone de mulheres filósofas e aí eu acho que colocado nesses termos, realmente cânone passa a não ser um conceito interessante, porque a gente não quer abandonar a história tradicional da filosofia, não é de interesse a gente apagar, realizar com os autores canônicos a mesma coisa que foi realizada com as mulheres filósofas, não é de interesse apagar ninguém do cânone. E aí, então, eu acho que o modo interessante de se falar de cânone é para que ele justamente revele as nossas expectativas sobre as obras que são importantes, os temas que são, que consideramos importantes na história da filosofia, mas também é um conceito que nos ajuda a estabelecer pontes, a realizar conversas, porque, afinal de contas, essas obras de mulheres filósofas estão em processo de ser estudadas. é preciso que a gente faça uso de todo o nosso conhecimento em história da filosofia para estudá-las também. Então, eu acho que é isso, o cânone, ele estabelece pontes, ele cria conversas entre autores que conhecemos e autores que desconhecemos, ele ajuda a gente a conhecer melhor os autores que não conhecemos, as autoras que não conhecemos. E aí é muito interessante que quando a gente fala de cânone e a gente revela esses preconceitos, a gente chega assim na história da filosofia no Brasil e a história canônica da filosofia no Brasil é uma história cheia de preconceitos, é uma história que é muito ligada ao modo como a história da literatura brasileira é tratada também. E aí, enfim, eu sou uma fã do Antônio Cândido, mas em algum momento ele diz que a nossa literatura é um galho secundário da literatura portuguesa, que, por sua vez, é um arbusto de segunda ordem na literatura universal. Então, você imagina se a nossa literatura, que já é amplamente reconhecida como, assim, tendo feito grandes contribuições para a literatura universal hoje, né? Você pensar em filósofos e filósofas brasileiras, o projeto de escrever, de contar e de pensar de modo complexo A História da Filosofia no Brasil não é um projeto fácil, né? A primeira história da filosofia escrita no Brasil de que cita a notícia, né? É uma obra de 1878 do Silvio Romero em que ele começa, ele abre essa obra dizendo eu vou falar sobre filosofia no Brasil, mas contenha um riso. Eu vou argumentar que existem pessoas que estão dispostas, homens habilitados a performar essa tarefa, homens habilitados a performar essa tarefa. Então, é isso. É importante a gente falar de cânone porque o cânone traz o tradicional, né? E aí, a partir do momento que a gente se depara com o tradicional, a gente pode, então, fazer uma reflexão crítica sobre, justamente, o cânone e alargá-lo, né? E ampliá-lo e, enfim, trazer novas vozes. A gente tem agora mais uma pergunta em vídeo do filósofo Gabriele Corneli, da UNB, que também já participou aqui do Café Filosófico com perguntas. Vamos a ela. O meu nome é Gabriele Corneli, eu sou professor de filosofia da Universidade de Brasília e coordenador da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Primeiramente, muito obrigado, Anastácia, por trazer uma discussão tão desafiadora como aquela de equidade de gênero, que desafia a nossa sociedade, mas também desafia, obviamente, os nossos cursos de filosofia, a maneira como nós pensamos o nosso trabalho, a nossa disciplina e o nosso ensino. Fico pensando um pouco nesse velho preconceito que está escondido na pergunta se se pode fazer filosofia autoral no Brasil. E olhando para a tua discussão, pensando um pouco nessa questão da equidade de gênero, penso que ainda seja ainda mais dramático pensar o que significa fazer filosofia no Brasil e o que significa fazer filosofia no Brasil olhando para a história da filosofia feita pelas filósofas brasileiras. E eu quero te deixar uma pergunta, imagino qual seja a tua posição sobre isso, mas a pergunta é quais são as estratégias, Anastácia, que nós, professores e professoras de filosofia no Brasil, podemos usar para combater esses preconceitos e finalmente dar o lugar que merecem as filósofas brasileiras em nosso currículo. Também queria agradecer ao Gabriele Corneli, parabenizar também pelos 10 anos da Cátedra Unesco Arcai na Universidade de Brasília, ele que faz um trabalho tão cuidadoso de acolhimento dos alunos das mais diversas identidades. E a pergunta do Gabriele me suscita por diversos caminhos. Porque a questão da equidade de gênero no currículo, a questão, ou seja, como levar esse projeto de resgate, como sair desse espaço da existência das mulheres filósofas para a afirmação de que sim, existem mulheres filósofas, como vamos ensiná-las, é um esforço que exige que a gente compreenda os propósitos públicos da educação. Porque, afinal de contas, quando a gente toma a educação como um bem comum, a gente precisa que ela fale a história de todos nós. A gente precisa que ela ajude a formar cidadãos preparados para participar do mundo como ele se encontra hoje, de um mundo diverso e plural. E aí, no que diz respeito à filosofia feita no Brasil por mulheres, eu acho que aquela fala do Silvio Romero na filosofia no Brasil ainda ecoa um pouco nessa pergunta, que é eu peço que vocês não riem da minha proposta de argumentar que existem filósofos no Brasil. E aí, quando você pensa nas mulheres, bom, não tem nenhuma mulher que aparece nessa obra do Silvio Romero, apesar dela ter sido escrita depois das contribuições de Nísia Floresta, de Francisco com a senhorinha, etc. Então, assim, é uma dupla dificuldade mesmo, ser mulher, ser mulher brasileira, ser mulher brasileira jovem, ser mulher brasileira periférica, falar, fazer e ser reconhecido por fazer filosofia no Brasil. Então, sim, essa dificuldade existe. E aí, eu acho que uma das maneiras de a gente ultrapassar essa dificuldade na sala de aula tem a ver com o modo como a gente encara as formas da filosofia, as formas da filosofia se apresentar. Porque, quando a gente olha para a história da filosofia no Brasil, no século XIX feita por mulheres, a gente vê que muitas delas usaram outras maneiras. Você tem, enfim, é uma tradução, mas o panfleto de Nísia Floresta, um opúsculo humanitário, é uma coleção de ensaios que foram produzidas, que foram publicadas na imprensa, nos jornais ao longo de diversos anos e depois solidificados em um livro. Então, o ensaio como forma filosófica, o panfleto, a peça de teatro, o romance. E aí, é interessante a gente falar da filosofia a partir daí também, como um modo de pensar, como uma prática do pensamento que pode se expressar em romances, em romances literários, por exemplo. que o romance literário pode ser pensado como um ato político fundador, que solidifica a nossa experiência comum e que pode ser fundante da nossa identidade nacional. Então, eu acho que essa é uma estratégia, a gente retornar a essa questão das formas literárias da filosofia, os seus marcos estilísticos. e a outra estratégia é também pensar em como contar a história da filosofia a partir de outros marcos geográficos, outros marcos temporais que não, por exemplo, a história da Europa, a Revolução Francesa, a Segunda Guerra, e não, por exemplo, a independência do Brasil, a nossa proclamação da República, a colonização, como parte desse momento de formação da modernidade, a ditadura militar, por exemplo, também, enfim, acho que essas são algumas estratégias para que a universidade cumpra a sua função social também, de modo mais pleno. Uma pergunta que chegou aqui pela internet é a pergunta da Maria Firmina Souza Almeida. A Maria Firmina diz assim que no mundo político foi utilizada como retórica de compensação que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E a pergunta que ela faz é, atrás de uma grande mulher tem uma construção solitária ou um movimento coletivo? Que pergunta ótima! Sim, é um adagio comum de ouvir, né? Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. O meu avô usa muito essa expressão e ele fala assim, e eu vou e eu tiro essa mulher de trás e dou a mão para ela e ela caminha ao meu lado. E é interessante, né? Porque eu fico me perguntando como é esse caminhar ao lado, né? Essa mulher também é uma grande mulher e esse homem é um grande homem e quem é essa mulher ao lado de um grande homem ainda que ao lado? O que que essa fala traz, né? Esse adagio traz atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher? Bom, reproduz, né? As expectativas sociais de que a mulher ocupa o espaço da casa para permitir que o homem vivencie a sua carreira, seja o provedor e conquiste grandes coisas, né? Eu estava até perguntando para um professor amigo meu outro dia, assim, você conta a história das grandes navegações, né? Houve grandes navegadoras nas caravelas, né? Qual era o espaço ocupado por mulheres? Tinham mulheres que conheciam o céu, os mares? Por que a gente não ouve falar das grandes navegadoras? Quem? E ele ficou pensando, mas isso é uma pesquisa histórica. Eu falei, pois é. Então, assim, quem é atrás de homens tem sido... É isso, né? As mulheres foram... A Silvia Federici, na obra dela, Caliban e a Bruxa, mostra que a formação do capitalismo depende dessa divisão de trabalho dentro de casa, porque, afinal de contas, o trabalho doméstico passa a ser um trabalho não remunerado e que permite o desenvolvimento das profissões e... esse lugar social dado a um homem de provedor e de trabalhador. E aí a pergunta é, atrás de uma grande mulher existe um movimento solitário ou um... Existe uma vivência solitária ou um movimento? Eu acho que os dois, ao longo da história, eu acho que justamente era um pouco isso. assim, no momento do proto-feminismo, que as mulheres estão ali tentando mostrar que a situação é uma situação de desigualdade, que o lugar no qual elas se encontram é um lugar social que precisa ser transformado, eu... Tem uma... uma solidão, né? Tem uma solidão. Uma solidão que, inclusive, é esperada que seja vivenciada, né? As mulheres não podiam muito ir para... Bom, enfim, tem toda uma questão sobre os salões, o lugar dos salões e das reuniões sociais para o desenvolvimento da filosofia em algum momento, mas... É esperado que a mulher consiga... tenha que, né? Aguentar o sofrimento em silêncio, né? O sofrimento de ser mulher e ter a sua capacidade de ação limitada, né? Pelos costumes. Mas eu acho que hoje, né? E eu acho que essa é uma grande contribuição do movimento feminista, né? A experiência vem em onda, né? A experiência vem compartilhada e aí a gente vê cada vez mais, assim, a... a vivência coletiva, né? E a força das ideias quando elas são reivindicadas por muitas mulheres ao mesmo tempo, né? E homens também, né? Mas, assim, quando são... Quando as ideias formam o que o feminismo chama de ondas, né? Tem um impacto maior e aí, nesse sentido, o movimento acolhe também. E é por isso que ele é tão potente, né? Porque ele acolhe. Ele acolhe o sofrimento. É muito importante isso. O movimento feminista, ele acolhe o sofrimento feminino e ele procura mostrar que a reivindicação pode gerar um impacto na nossa própria experiência, né? Na nossa própria vivência, né? O impacto de a gente deixar de sofrer, parar de sofrer, de diminuir a violência, de diminuir o sofrimento, de diminuir a dor e poder vivenciar uma outra coisa. Tem alguns comentários aqui. A Gisele Seco acabou de participar, escreveu aqui também, está acompanhando a gente online. Falou, excelente, minha amiga, resposta iluminadora à altura de sua sabedoria, axé. O Jorge Nislabri diz que foi maravilhosa a aula, o Jorge diz que orgulho de ouvir uma professora tão boa falando de um assunto tão interessante num lugar tão legal. A gente vai para a pergunta agora em vídeo, mais uma. Agora da filósofa Yara Frateschi, aqui da Unicamp, que também já fez café filosófico. Vamos à pergunta dela. Olá, Natasha. Eu quero te parabenizar antes de tudo pelo seu trabalho importantíssimo de resgate das mulheres na história da filosofia e principalmente pelo seu trabalho com as pensadoras e filósofas brasileiras. Eu queria te ouvir um pouco sobre a Francisca, senhorinha da Mota Diniz. Eu já te ouvi falando que ela faz um, ao mesmo tempo que ela trata de temas que as mulheres do iluminismo europeu, sobretudo francês e inglês, já estavam tratando, por exemplo, a reivindicação da presença das mulheres na esfera pública da própria república. Só que ela faz isso de um ponto de vista, de uma perspectiva que é a nossa, que é a brasileira do século XIX. Então, se possível, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso. um grande abraço. Yara Frateschi, obrigada. Yara também é outra grande companheira nesse projeto de resgate, professora da Unicamp. A gente sempre troca muitas ideias sobre os textos que a gente descobre. E a Francisca, senhorinha da Mota Diniz, ela é uma das únicas autoras do século XIX no Brasil que aparecem nos grandes compêndios de textos feministas internacionais. E a Francisca, senhorinha, escreveu diversos ensaios porque, justamente, ela era fundadora, diretora, editora, fundadora e editora desse jornal, Sexo Feminino. Então, ela escreveu em praticamente todas as edições. Tem muitos textos de Francisca, senhorinha, da Mota Diniz disponíveis na Emeroteca Digital da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. E a Francisca, senhorinha, ela é uma figura central porque, justamente, ela constrói essas condições para a conversa entre mulheres sobre sua própria condição. Esse compartilhamento de sofrimentos, que eu estou chamando de sofrimentos, mas também de potências e de força compartilhada, eu diria assim. Ela nasce em São João do El Rey, em Minas Gerais, em 1834. Ela morre no Rio de Janeiro, na capital, em 1910. E ela atua como professora. Muitas dessas filósofas brasileiras atuaram como professora. Ela atua como professora em diversos estados, em Minas, aqui em São Paulo, no Rio também. E, no Rio, ela funda e dirige uma escola na Rua do Lavradio. Esse semanário, esse periódico, chamado Sexo Feminino, então, ele tem dois grandes momentos que funcionam como marcos simbólicos. O primeiro, que é o momento da sua inauguração, que é o 7 de setembro, a inauguração do periódico O Sexo Feminino, semanário dedicado aos interesses da mulher, de 1873. E aí, quando esse periódico, ele acolhe textos de diversas mulheres da época. Disse, inclusive, que a Anísia Floresta publicou nesse jornal e num outro jornal chamado Jornal das Senhoras. Tinha diversos jornais. E aí, o que acontece de bastante interessante é que, quando a República é proclamada, o periódico O Sexo Feminino é renomeado como O 15 de Novembro do Sexo Feminino. Ela troca o nome, o título do jornal para O 15 de Novembro do Sexo Feminino. E aí, nesse ensaio de abertura dessa nova versão do jornal, essa edição comemorativa, ela escreve um artigo chamado A Racional Emancipação da Mulher. E ela pergunta nós vamos ter o nosso 15 de Novembro de 1889? E a resposta é talvez. Talvez. E aí, ela diz que, ela denuncia que, naquele momento, o ideal da igualdade de gênero é chamado de loucura por aqueles que pensam de modo contrário. E aí, ela considera que a República, do mesmo modo que ela argumenta da independência, a República, ela só vai ocorrer quando esse desejo de igualdade se tornar uma verdade útil. Veja, ela sai do espaço do desejo de igualdade para o estabelecimento de, uma lacuna de dados, uma verdade útil para a ciência, para as vivências individuais, para a filosofia, para a política, é uma verdade útil. Em meio a, ela fala em meio a um desejo de amor e glória, pelos homens que não concordam com isso. E ela escreve o livro, junto com a filha dela, e dentre esses ensaios tem textos críticos à prática do dote, à abolição, à pena de morte, ao sufrágio, enfim. ela também debate o modo como a situação das mulheres se dá em diversos países da Europa. E aí, assim, a Yara falou sobre esse paralelo, esse paralelo entre os movimentos reivindicatórios na Europa acontece no Brasil, porque, afinal de contas, as ideias demoravam a chegar, mas essa busca por uma originalidade pura, como se, para a filosofia no Brasil, ser autoral, ela não pode receber influência externa, é uma grande bobagem, porque, mesmo na Europa, o iluminismo, o iluminismo, ele acontece por conversas da França com a Inglaterra, da Inglaterra com a França, com a Holanda, com a Escócia, então, assim, os países, eles não estão isolados, é muito importante isso, não só para o projeto de resgate, para a reflexão sobre o cânone, mas também para os debates decoloniais, assim, hoje em dia, a gente não pode pensar a crítica ao tradicional, ao canônico, ao colonial, como, a gente não pode pensar, a gente, bom, a gente tem que pensar e a gente tem que criticar de todo modo, de modo livre, mas, assim, o efeito dessa crítica não pode ser um isolamento, um isolamento das nações, um isolamento das mulheres filósofas, um isolamento das questões, porque, afinal de contas, a gente fala do direito das mulheres de expressar a sua racionalidade, de tê-la reconhecida, não só para que elas possam falar sobre outras mulheres, mas que elas possam fazer lógica, que elas possam ser grandes matemáticas, para que elas possam ser astronautas, presidentes da República, e o que mais for possível e necessário, né, parte da crítica toda do projeto de resgate, né, o que ela envolve, é a ideia de que as nossas experiências na vida são todas generificadas, né, assim, são todas divididas por expectativas de gênero, da cor que a gente escolhe usar nas nossas camisas, nos nossos carros, né, até os brinquedos da nossa infância, até as matérias que a gente vai escolher cursar na faculdade, né, eu tenho uma prima que ela quer ser aviadora, é muito difícil ela receber apoio, porque ela quer ser pilota de avião, né, então, assim, eu estou falando desse caso, mas todas nós sofremos, né, os estigmas por essas expectativas, e o inverso também é o caso, né, enfim, as expectativas de gêneros, o que a sociedade espera que os homens façam, né, é esperado que um homem cuide de seus filhos, né, que é esperado que um homem fique em casa cuidando de um bebê, é esperado que um homem curse certos cursos na universidade, então, assim, de novo, né, a equidade de gênero é um, é uma condição para a justiça social, é uma condição para o desenvolvimento social, né. A Afrodite 22 diz assim, que a escritora Úrsula Legan fala de uma teoria em que deveríamos mudar as narrativas, que são masculinas no geral, jornada de heróis que matam, conquistam, e passar a construir narrativas colaborativas, mais femininas, falar de processos, não de resultados, imediatos. Também, Leonardo Boff e Rosemarie Muraro defendem que é preciso reintroduzir na vida humana a solidariedade e a amorosidade que se perderam nos últimos 8 mil anos, quando o feminino se tornou invisível e esses valores foram substituídos pela competição e pela violência. E a pergunta que ela faz é, pensando em sustentabilidade, o futuro é feminino? Obrigada pela pergunta, Afrodite. Estou anotando aqui para pensar junto com você, você trouxe uma questão bastante interessante, que é a mudança das nossas narrativas. eu gostaria de compartimentar essa questão um pouco, que é os tipos de narrativa que a gente constrói e a associação dessas narrativas ou dessas práticas de construção da história. Eu não gosto da expressão de reconstrução da história, as práticas de narração da história e os gêneros. Então, sou fã da Ursula Legan, enfim, dos autores que você trouxe, Leonardo Boff, mas me incomoda associar uma prática ao gênero, sabe? por que as narrativas heróicas são narrativas masculinas e as narrativas de processo são narrativas femininas? Eu me pergunto isso e eu jogo a questão de volta assim para você, porque, de novo, essa maneira de dividir as nossas práticas narrativas é uma maneira generificada, é um tipo de divisão de trabalho de gênero que, a meu ver, deve ser subvertida em tóton, porque quem disse que a mulher não pode ser competitiva e violenta? As mulheres podem ser competitivas e violentas, né? Quem disse que os homens não são amorosos e solidários? Os homens são amorosos e solidários, podem ser amorosos e solidários. Lembro aqui, por exemplo, aprendi isso numa fala ontem que eu participei no programa de pós-graduação em lógica e metafísica da FRJ, uma fala sobre Delgarda de Bingen, e me encantou porque é justamente nesse espaço que eu acho que eu me insiro pensando essas questões, que é assim, o projeto de resgate, quando a gente pensa nas virtudes, o que é essa virtude? O que é uma história virtuosa? Como a gente deve... Qual a boa prática da narrativa histórica? Quais os métodos que a gente deve usar para fazer história, história da filosofia, história do pensamento? E, em paralelo, quais as virtudes que a gente deve cultivar para o exercício da cidadania e da democracia? Solidariedade, amorosidade. Mas essas virtudes são virtudes propriamente femininas? O que isso quer dizer? Acho que a proposta de oferecer modelos de virtudes ou virtudes que devem ser tomadas como princípios e exemplos para o nosso convívio social, nossa prática social, devem ser modelos para todos. Devem ser modelos para todos. A violência, ela deve ser abandonada, ela deve ser limitada por todos. Por que eu tenho que esperar que um homem seja mais violento que uma mulher? por que eu permito ao homem ser violento? Essa é uma pergunta de gênero também. Por que eu permito ao homem ser violento? Por que eu não permito ao homem ser amoroso e solidário? Por que isso quer dizer que ele é uma outra coisa que não o que ele é? E aí, o futuro é feminino. Eu acho que o futuro é um futuro que preenche lacunas de gênero. Eu acho que o futuro é plural. O futuro é plural. O futuro é feminino, é masculino, é o meio do caminho. O futuro é plural. Natácia, a gente chegou ao final do último Café Filosófico desse ano, mas antes de eu terminar aqui, eu vou te passar a palavra novamente, caso você queira fazer o encerramento da noite. Fique à vontade. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos vocês que estão aqui presentes. Obrigada ao pessoal que está assistindo pela internet. Eu queria aproveitar essa oportunidade para desejar um feliz aniversário de 20 anos ao Café Filosófico, dizer longa vida esse programa que educa, um programa que traz um conteúdo de qualidade para o público brasileiro. Eu queria parabenizar a todos vocês que estão aqui presentes por fazer parte desse programa e dessa iniciativa tão potente, tão bonita. É isso, gente. Obrigada e boa noite. Vou agradecer também a todo mundo que participou aqui, todo mundo que participou desse segundo semestre ao vivo aqui em Campinas. Quem tem acompanhado a gente pela internet também há muito tempo. E agradecer a sua participação, a leitura do Kiko, a Yara Froteschi, a Gisele Seco, o Gabriel Corneli. E é isso. A gente vai voltar em 2023, mas até lá acompanha a gente nas redes sociais para saber novidades sobre a nossa programação. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Domingo. Imagina você entrar num avião e você não tem internet, você não trouxe o celular e você tem que conviver uma hora, uma ponte aérea consigo mesmo. Que terror. Qual a importância do eu construir um vínculo comunitário? Nós não temos um projeto próprio. Nós estamos a serviço de alguma coisa do qual nós somos parte. O Rabino Newton Bonder traz reflexões para produzir uma sociedade autocrítica e sustentável. É muito importante a gente entender que ao a gente propor o coletivo, não se está negando o fundamental, o essencial que é a individuação de um indivíduo. Café Filosófico. Domingo, sete da noite. e o Ribeiro para se